Música Vai, vai, vem Arrum, vem A gente tem a minha estira Vai, 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 vai Olha o braço Olha o braço, olha o braço Olha o braço Leva a cabeça Olha o braço Olha o braço Olha o braço Xica Xica Ele está perdendo a base lá no direito Olha a pessoa vai me dar Olha a pessoa vai me dar Vou dar a primeira nação Entra mais Entra mais, enrola mais Dá pressão no ombro também Dá pressão no ombro Dá pressão no ombro Pensa a pena Pensa a pena Empurra Empurra Os quatro do dedo para chegar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Apareceu o Traum Deu Um É É Plus Nada Agora Campeão Caram Música Música disag� 동 Música Obrigado.